A rotina de Luciana é bastante corrida. A manicure cuida das unhas de cerca de 10 pessoas todo dia. O contato direto com os clientes também exigiu outro cuidado, a prevenção contra a hepatite B. Já tomei, foi três doses que eu tomei, que eu acho que é importante a gente prevenir, né? Então daí eu pedi para o meu médico, ele deu autorização e eu tomei. Além de tomar a vacina, a manicure também utiliza no salão materiais descartáveis e esteriliza com frequência alicates e tesouras. Tem cliente que tem preocupação sim. Primeira vez que vem, eles olham tudo, eu já, primeira vez já mostro, estou o kit para a pessoa levar embora. Tem pessoa que tem um kit guardado aqui comigo, entendeu? De lixa, palito, sempre a pessoa gosta. Nossa, é meio aflé, pode levar. Todo o cuidado tomado por Luciana com os equipamentos não é à toa, já que a hepatite B é altamente transmissível. A doença pode ser contraída por meio de um alicate ou qualquer outro objeto contaminado por sangue, além da relação sexual sem segurança. É uma doença que está presente na comunidade e age de forma silenciosa. Você às vezes não sabe que está doente, então é importante estar atento e se vacinar. De acordo com o Ministério da Saúde, a estimativa é de que 2 milhões de brasileiros estejam infectados com a doença. Para não fazer parte deste quadro, as vacinas podem ser encontradas nos postos de saúde e são gratuitas para as pessoas que se enquadram nos grupos de risco. Vários grupos, né? As pessoas até 19 anos completos, profissionais de saúde, profissionais do sexo, pessoas que são imunocomprometidas, queda de imunidade. E novos grupos a cada dia estão sendo colocados, como por exemplo os assentados agora recentemente. Obrigado.